Durante a palestra realizada no dia de campo da ABCZ, João K. falou sobre os benefícios e vantagens da integração lavoura-pecuária-floresta para o avanço e crescimento da pecuária. Segundo ele, as pesquisas sobre o assunto começaram há aproximadamente 30 anos, mas começou a ter maior destaque nos últimos 10 anos. A pessoa que estiver interessada precisa primeiro gostar de dinheiro. Esse é o primeiro ponto. Se ela odiar dinheiro, não adianta, porque dá muito lucro. Depois tem que gostar do que ela faz. Depois tem que se aprimorar um pouquinho na custo-benefício, que agora você está mexendo. Antes era só boi. Agora não, você tem grão, você tem árvore. Então você tem que... Mas isso é uma prendida própria propriedade, é o dia a dia que ensina. O pesquisador explica os principais benefícios da integração, tanto na agricultura quanto na pecuária. Segundo ele, a ILPF propicia no ganho final, resultando na lucratividade. Na integração nós estamos fazendo quatro safras, num período de chuva, em 12 meses. Uma safra de soja, depois uma safra de milho consorciada com capim, uma safrinha de boi, depois uma safra de palha para plantio direto, matéria orgânica. Então o nosso propósito realmente é de espalhar essa integração para todo o universo de produtores. E principalmente para o nosso pecuarista, que ainda tem o espírito extrativista. O Brasil tem hoje cerca de 4 milhões de hectares em operação com o sistema integração lavoura-pecuária. Uma área que pode ser bastante ampliada, com a participação tanto dos grandes, quanto dos pequenos e médios produtores. Ela cabe em um hectare, com uma traca, com uma auto-semeadura. Ela cabe em 5 milhões de hectares, com aviões, com tratores de 400 cavalos. Para todo mundo tem integração. Tem máquina para todo mundo, para todo tamanho. Tem sistema para quem começa com mil reais, com dois mil reais, com três mil reais. Não há desculpa. Tem sistema para área quebrada, com declive. Tem sistema para área plana. Tem para tudo. Não há como. Tem sistema de parceria. Nós estamos agora com a parceria ganha-ganha, que é fantástico. O cara arrenda a terra para um produtor lavoureiro bom, ele vai fazer a integração para o pecuarista. O sistema de integração, ainda segundo o pesquisador, também é importante para manter o país entre os principais produtores de alimentos. Segundo ele, o país precisa investir para a produção de alimentos prevista para 2050. Ele lembra que o Brasil já é campeão de produção de grãos. Isso com pouco mais de 50 milhões de hectares em produtividade. e diz que a meta é aumentar essa produção em cerca de 200 milhões de hectares. Ela é boa ambientalmente, porque ela protege o ambiente. Ela é boa socialmente, ela gera emprego. Ela é boa economicamente, ela dá muito lucro. E ela é boa mais o que agronomicamente, porque ela recupera solo. A gente passa a produzir cada vez melhor ao longo dos anos. Érica Machado, para o SBA.